Oi, 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 turma! Tudo bem? Bom, turma, a gente vai ver hoje português. Vamos lá! E o que a gente vai ver em português hoje? Sinônima e coesão. Nós vamos da página 18 até a página 21. Bom, mas antes de nós juntarmos essas duas coisas, vamos relembrar, vamos saber o que cada uma significa em sua particularidade. Sinônima. Esse comecinho dessa palavra, sino... lembra alguma coisa? Sim, lembra sinônimo. E o que quer dizer sinônimo? O sinônimo é como duas palavras diferentes possuem o mesmo significado. Eu posso apresentar um trabalho para vocês e eu posso mostrar o trabalho para vocês. Eu posso fazer esse trabalho e eu posso realizar esse trabalho. Eu posso fazer com que vocês conheçam o meu lar. E eu posso fazer com que vocês conheçam a minha casa. Bom, são palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Tranquilo? E coesão? A gente viu isso há pouco tempo. O que é a coesão? A coesão é o ato de escrever um texto, fazer um texto que faça sentido, que uma coisa esteja junta, ligada à outra. Tranquilo? E como é que vai funcionar a sinônima e a coesão juntos? Quando esses dois estão juntos, a sinônima e a coesão, é que eu posso fazer uma alteração dentro do texto, dentro da frase, dentro da oração, e não vai acontecer nenhum problema. Agora há pouco a gente acabou de aprender sobre os pronomes pessoais e quando a gente pode substituí-los. Exemplo, Fernando e Paulo adoram comer frutas no almoço. Fernando e Paulo dizem que isso é saudável. Em vez de eu repetir, Fernando e Paulo, eu posso colocar e substituir pelo pronome, eles. Então, Fernando e Paulo adoram comer frutas no almoço. Eles dizem que é saudável. Eu fiz uma substituição pelo pronome. Agora, eu vou fazer essa mesma substituição, mas o que eu vou apresentar na sinônima? Eu vou pegar uma palavra que tem o mesmo significado. Tem o mesmo significado com uma palavra diferente que não perca a coesão do texto. Exemplo, somente um pescador velho e fiel permanece na sua aldeia. Eu posso substituir assim. Sim, somente um pescador velho e fiel fica na sua aldeia. O permanece e o fica são sinônimos. São palavras que têm o mesmo significado, por mais que sejam diferentes. E, mesmo eu trocando-as, permaneceu com o mesmo sentido a frase. Vamos ali acompanhar aquele quadrinho amarelo na página 21. O que ele está dizendo? Em um texto, podemos usar o sinônimo para substituir uma palavra que já foi dita e que não perca o seu significado, que não perca o sentido e que não se repita a palavra. Eu vou ler o texto para vocês. Bom, qual foi a mudança que houve nesse texto? Ao invés de repetir Lua duas vezes, três vezes, o que eles substituíram? E substituíram Lua por único satélite da Terra. Por quê? Porque nós sabemos que o único satélite da Terra é a Lua. Então, eu não precisaria repetir a frase, Na Lua, há muita água. E pesquisadores realizaram pesquisa na crosta da Lua. Não. Se repetiram falando. Lua igual a único satélite da Terra. Podemos dizer assim. Vamos usar outra frase de exemplo. Aquelas crianças estavam doentes, Mas elas não apresentaram nenhum sintoma. O que eu posso trocar? Eu posso colocar a frase reescrever da seguinte maneira. Aquelas crianças estavam doentes. Elas estavam assintomáticas. Assintomáticas significa que elas não apresentavam sintomas algum. Certo? Então, quando a gente entende o significado, vocês vão pegar o conteúdo e abrir ali. Página 19. Sinônima e coesão. Meu Deus do céu! Que conteúdo é esse? Tranquilo quando a gente entende o que é sinônima e o que é coesão. Ou seja, sinônimos que façam coesão. Que deixem o texto com sentido. Então, vou pegar o sinônimo, que são palavras diferentes, com o mesmo significado, e se substituir em textos e frases. Mas que não percam o sentido. Que a palavra não se perca ali. Eu posso falar a mesma frase de modos diferentes. Mas que jamais percam o sentido. Que continue falando a mesma coisa. Que a mensagem que eu quero passar torne-se a mesma. E qualquer pessoa possa entender, independente de eu ter trocado aquelas palavrinhas ali. Certo, turma? Então, para fechar, o que eu posso falar para vocês agora? Agora, após esse vídeo, vão ter exercícios para vocês fazerem no livro de atividades e no livro didático. O que eu quis dizer? Que após esse vídeo, vocês vão ter atividades para fazer no livro de atividades e no livro didático. Certo, turma? Não esqueçam. Sinônima e coesão. Apenas o sinônimo. Palavras que podem ser trocadas sem perder o sentido da frase. Tranquilo? Beijo. Até mais.